Olá galera, estamos aqui fazendo a substituição da suspensão traseira do Cadete. Esse carro era de suspensão à rosca na frente e eu tinha colocado uma fixa aqui atrás. Só que eu quero regularizar ele e também quero poder subir e levantar também a traseira assim, só girando aqui, né? Então eu voltei à suspensão de rosca, vou explicar um pouquinho pra vocês como que é a instalação dela. E vou pintar aqui também de preto fosco, né? Tá muito feia essa panela aqui, porque eu tinha pintado a roda uma vez no lugar. E são 5 anos atrás, uma cagada que eu fiz aqui. Então, aqui ó, a suspensão de rosca traseira do Cadete, vem a flange, né? A rosca aqui, a flange gira aqui na rosca e essa mola pequena. Ele sobe pouca coisa, mas olha, aqui ó, tem um furo. Nossa, tô ruim pra filmar aqui. Aí, é feito um furo no meio do eixo traseiro, com uma arruela e uma porca 17. Esse parafuso passa aqui, frente à flange. A flange, ela tem um... uma divisão aqui no meio dela, que é tipo uma saliência. E essa arruelona aqui, ó, aqui é uma arruelona, ela sai também. Essa arruelona desce, aí tem outra arruela menor. Você coloca a conta 17, aí aperta lá embaixo do eixo e aperta aqui. Aqui eu já fiz a substituição, né? Tem que dar uma limpada também. Aqui, ó. Seria como se eu estivesse subindo a mola. Com ela no lugar, sobe assim. Aqui eu desmontei e vou colocar do outro lado, ó. Deixa eu mostrar pra vocês do outro lado. Essa arruela aqui, ó. Vai aqui no centro da flange. Tá vendo? Ela vai lá. Lá dentro, ó, ela tem uma pequena saliência, ó. Ela não é igual, ó. Justamente pra entrar essa arruela, que é o que vai fazer, o que vai prender lá dentro. Beleza, galera? Depois eu mostro uma foto aí com o resultado, com as rodas, né? Que é importantíssimo, ó. Calça bem o carro, coloca um cavalete. No meu caso aqui, eu coloco o cavalete. Coloco essa madeira, esse toco, embaixo do macaquinho, o jacaré, pra ele não correr por causa dessas rodas. E deixo a outra roda lá embaixo ainda. Que se cair, sempre tem, ó. Um, dois, três. Né? A roda capaz dele cair, ele descer essa parte aqui. Mas nem tanto também, né? Ela segura. E ali o cavalete. E o macaco também. Junto ali a lata. Ele não é o macaco que tá forçando o carro pra cima, tá? É o cavalete da segurana, mas o macaco fica ali e tá travado aqui. Ok? Beleza, galera? Ah, deixa eu mostrar também. Aqui pra ficar fácil, a outra mola eu tirei o amortecedor. Aqui eu soltei ele. Tá? A chave 17 que prende aqui. E aí eu soltei ele. Cuidado que se for a mola original, porque a minha já era uma mola do Corsa cortada ainda. E ela não tinha tanta pressão. Se for a mola original, se você tirar aqui, ó. Ela vai tá com muita pressão aqui. Você vai ter que descer o eixo, mas é perigoso também. Tá? Um abraço, galera. Até mais. Tchau. Tchau.